Aquela colcha de retalhos que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço foi costurada Serviu para nosso abrigo em nossa pobreza Aquela colcha de retalhos está bem guardada Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermou Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Eu sei que não te lembras hoje dos dias amargos Que junto de mim fizeste um lindo trabalho E nessa tua vida alegre tens o que queres Eu sei que esqueceste agora a colcha de retalhos Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermou Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Agora na vida rica que estás vivendo Terás como agasalho colcha de cetim Terás como agasalho colcha de cetim Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermou Tu hás de lembrar da colcha e também de mim Terás como agasalho colcha de cetim Terás como agasalho colcha de cetim Terás como agasalho colcha de cetim Terás como agada de cetim Terás como agasalho colcha de cetim